E aí pessoal do Youtube, mais uma vez estou fazendo mais um vídeo aqui pra vocês É um pequeno vídeo, é sobre como trocar juntas do intercambiador né Ou radiador de óleo, ou cambiador de óleo Não sei como é que vocês entendem melhor Vou trocar juntas dele, porque esse motor foi feito né Veio da retífica montado, só começou a vazar óleo Ficou vazando óleo por aqui ó, pela parte de cima Fui vazando óleo pela parte de cima Aí teve que trocar junta, quando eu tirei fora Eu descobri que a junta estava, ou seja, estava mal feita a limpeza né A limpeza do intercambiador, estava mal feita Aí quando colocaram a junta, fez calço Aí ficou uma brecha e ficou vazando óleo Aí agora eu vou colocar a junta de novo, copiei a junta nova Vou trocar Ok? Aí eu vou dar umas dicas aqui a vocês E eu aconselho que assistam até o final o vídeo Porque sempre tem algumas dicas Entendeu pessoal? Logo de início né Se inscreva aí, ativa o sino Porque fazendo isso você vai receber os vídeos Que eu faço sobre toda a área mecânica Sistema de válvulas, sistema pneumático Motor, câmbio diferencial Até coisas que, dúvidas né Dúvidas, até detalhes As besteirinhas que a gente pensa que é besteira Se eu pegar por aqui eu faço logo um vídeo E lanço para o canal Porque ajuda muito as pessoas Tá bom? Então se inscreva aí, ativa o sino Deixa o like se o vídeo for legal Lembrando Para remover o intercambiador É fácil né Se você ver Que está vazando pela lateral né Dele, pode ser a junta Pode ser a junta não Provavelmente é a junta Você vai remover ele Para tirar ele Lembrando que tem que tirar esse gargalho aqui Fica um gargalhozinho de água aqui Né, com mangote de água Lembrando que esse carro aqui Esse aqui é um motor do 19320 né O Constellation 19320 Da Volkswagen Então esse aqui é um motor Cummins ISC Eletrônico Então Fica um mangote aqui de água Um gargalhozinho de água aqui E um mangote de água Então para remover esse intercambiador Tem que arrancar ele Ok Lembrando Quando for trocar essas juntas Do intercambiador Tem que fazer a limpeza bem Aqui no bloco E fazer a limpeza bem também Nesse daqui ó No intercambiador No radiadorzinho aqui ó Deixa eu tirar aqui Para mostrar a vocês Aqui ó Tem que fazer a limpeza bem Bem feita Porque Essa parte aqui ó Essa parte trabalha com óleo E a outra parte também Trabalha com óleo Ok Porque se ficar mal feita a limpeza Eita Vou até limpar mais aqui também Que eu não vi não Fazer uma limpezinha aqui Eu vou ainda Se ficar mal feita Quando você colocar junta Pode ficar algum calço E do óleo entrar Faz a circulação normal É arriscado o óleo Entrar dentro dessa água E contaminar a água todinha Do radiador Certo? Lembrando disso Lembrando que Tem que fazer a boa limpeza Nesse cambiador de óleo Nesse radiador de óleo Boa limpeza Colocar uma colinha Coloca uma cola Vocês dão uma raspada Depois Passam a lixa Para limpar bem E bota uma cola Pode ser cola branca Bota uma fitinha de cola Só nessa partezinha aqui Certo? Não coloque muita cola Nesse arredor aqui não Porque aqui trabalha o óleo O óleo vai entrar por aqui Então coloca uma fitinha só Besteirinha só de cola Porque Quando você apertar A cola vai se espalhar Então Tem que ter cuidado Para não passar cola para cá Ou então você coloca Somente cola aqui Só nas beiradinhas Tá bom? Onde trabalha com óleo Só coloque cola na beirada Aqui Aqui Porque quando apertar Ela vai chegar onde você quer E coloque pouca cola Nessa área aqui No restante Pode colocar cola Espera secar um pouquinho E nesse lado de cá Também o mesmo processo Colocar bem besteirinha a cola Pouquinha cola Né? Para a cola não passar para dentro Esse aqui trabalha com óleo também Esses dois Porque se botar muita cola A cola pode entrar Né? E pode entupir alguma galeria Tá certo? Fica de olho nisso Bota pouquinha cola pessoal Lembrando Essa junta Daqui É essa aqui ó Essa aqui é até original Foi comprada original Essa aqui é a junta E o intercambiador original Certo? Eu vou colocar um pouquinho De cola nela Como eu disse Vou colocar a junta Né? Para deixar a junta Secando no lugar A cola Para ficar ajustindo No lugar Ok? Depois eu vou mostrar a vocês Como é que eu vou colocar ele E essa outra junta Essa outra junta É da outra aqui É da parte do alumínio Eita que óleo Deixa eu organizar aqui Como ele está descendo Todo dentro do filtro Aqui ó Essa junta aqui ó Ela é daqui Aqui ó pessoal Essa é a posição da junta Ela é desse jeito mesmo Que trabalha Tá certo? Eu olhei até pela outra junta Que eu removi Ela é o mesmo jeito Que trabalha Ela é desse jeito mesmo Tá vendo? Certo? Pronto Fez Não precisa colocar cola nova Pessoal Deixa eu tirar Essa coisinha fofa daqui Não precisa colocar Cola silicone aqui não Porque se você colocar Cola silicone Ela pode cair aqui dentro Na parte do trabalho óleo Certo? Não precisa colocar cola Aqui não E se for colocar Eu digo que não precisa Mas se for colocar Tem que colocar um pouquinho De cola 3M Só pra segurar junta De leve Só uma fitinha bem fininha aqui ó Bem fininha Só pra segurar junta Na parte de dentro Aqui dentro aqui ó Precisa colocar cola não Só coloca uma fitinha de cola Besteirinha aqui Só pra segurar junta Pra não ficar correndo Uma cola 3M mesmo Ou um pouquinho de cola branca Aqui ó É parte de óleo também Tem que colocar Besteirinha de cola Besteirinha Só pra segurar junta mesmo Tá bom? Muito cuidado nessa cola Então pessoal Lembrando Quando montar Todo Quando montar O cambiador de óleo Todo montadinho No lugar Pronto Você vai colocar O gargalho de água De água aqui também Coloque Faça uma limpeza nele Passa uma lixa E bota cola silicone No cano de água E pode colocar no lugar E apertar Que não vaza não Fica bom Certo? Lembrando depois Que tem que tirar A entrada de ar Do arrefecimento Como eu já fiz um vídeo Tirando aqui O ar daqui Tiro o ar daqui também E o ar do radiador Eu tenho outros vídeos Sobre esse ar do arrefecimento Lembrando que tem que tirar Tá certo? Eu vou fazer aqui O processo Pra poder montar E eu vou mostrando a vocês Tá? Então tchau E lembrando pessoal Lembrando assim Se você for trocar No caso O seu motor estiver quente Deixa o motor enfriar Porque deixando o motor enfriar Todo o óleo que fica Dentro do cambiador Assim a maioria dele Vai todinho pro kart Tá certo? Porque se o motor estiver quente E você for tirar o cambiador Vai descer muito óleo Vai derramar muito óleo Vai fazer meladeiro Então lembrando Que tem que Deixar o motor enfriar Porque você arranca ele frio Já vai Ele vai ter bem pouquinho óleo só Dentro desse intercambiador de óleo Tá bom? Eu vou agora colocar Uma fitinha de cola silicone aqui Não, de cola branca Eu tenho uma cola branca ali Pode ser cola branca Cola silicone Só uma fitinha de leve aqui De leve De leve por fora aqui Tá bom? Bem de leve aqui Fazer ele um pouquinho afastado Da lubrificação do óleo Eu vou mostrar a vocês Olha aí pessoal, lembrando Coloquei uma cola líquida branca Ela fica Eu coloquei ela Ela já tá quase secando Tá vendo? Deixa eu limpar aqui Organizar o furo Vou botar junto É só pra segurar mesmo A cola só pra segurar junto Tá bom? O outro também aqui Coloquei só na lateral Aqui também Deixa eu mostrar aqui Tirar essa cola daqui dentro Tudo organizadinho Vou colocar a janta Lembrando Que Que é legal Legalzinho ficou Lembrando que ela fica Com esse espaço aqui mesmo Ela trabalha desse jeito Certo? Vou colocar a outra A outra junta Coloca aqui Certo? Vocês podem colocar Mais uma fitinha de cola aqui E uma fitinha aqui De leve Na colinha branca aqui De leve Em todo arredor dele Aqui também Uma fitinha Besteirinha Arredor De leve Para não ficar Para não ficar A cola passando Para o furo Para a lubrificação Já aqui Precisa botar cola não Precisa não Porque essa parte aqui Vai ficar na parte Bem lisa Tá bom? Já esse daqui Sim Precisa botar um pouquinho De cola Branca De leve Para a gente poder Encaixar aqui Porque esse furo aqui Esse furo Ele vai ficar lá dentro Aqui Vai ficar aqui Então aqui tem que ficar Bem vedado Porque se ficar mal feito Aqui Se ficar aquela limpeza Mal feita Se ficar desorganizado O óleo Pode passar Passar para a água Tá certo? Tem que ficar de olho nisso Aqui os dois furos Debaixo É os dois furos daqui Por isso tem que botar Um pouquinho de cola E com cuidado Só uma fitinha só Certo? Eu vou fazer Botar a cola E vou colocar ele no lugar Vou mostrar a vocês Coloquei mais uma fitinha de cola Certo? Vou colocar agora Para o cambiador Ao outro lado dele O outro lado já está limpinho Como eu disse Não precisa de cola Esse lado de Canova Precisa não Eu vou somente me apoiar aqui Para encaixar ele Depois eu mostro mais a vocês Olha aí pessoal Coloquei ele Coloquei ele com cuidado Botei dois parafusos Só para guiar Porque primeiro tem que entrar Essa parte do cambiador Aquela parte que fica Dentro da água do motor Coloquei logo ela Bem apoiado Dois parafusos para guiar Certo? Agora eu vou Colocar mais dois parafusos Para guiar Porque tem que fazer Bem organizadinho Deixa eu botar aqui A junta Vou colocar Eu vou fazer o que? Eu vou tirar aqueles dois parafusos Né? Vou tirar aqueles dois parafusos Vou colocar os dois aqui Para poder guiar a junta Para poder encaixar lá Certo? Lembrando Quando for tirar Se você for Usar o mesmo filtro lubrificante Na hora de fazer o serviço Se for usar o mesmo filtro lubrificante Você faz o que? Você Ou você Tira ele completo Com o filtro lubrificante Com tudo A tampa com o filtro lubrificante Ou senão você tira o filtro Mas se você não tiver a chave Tira com o filtro Com tudo Depois você pega a bandeja limpa E derrama todo o óleo Né? Com tampa Com tudo aqui É só virar a tampa E ele vai encher a bandeja de óleo Pronto Aí você vai fazer o serviço tranquilo Sossegado Sem ter aperreio Sem derrameiro de óleo Sem nada Então pessoal Esse vai ser o serviço Eu vou agora colocar o restante Colocar outra tampa Aqui Lembrando Não tem como errar Essa parte daqui Vai ser para cima Vou encaixar ele Botar todos os parafusos Vou apertar cruzando Apertar cruzando Porque faz bem A junta vai encaixando certinho Apertou bem Eu vou depois fazer aquele processo Botar uma cola silicone Para botar o gargalho de água Certo? Colocou tudinho Prontou E depois tirar o ar do arrefecimento Certo? Eu tenho uns vídeos aí No canal Mas eu vou explicar a vocês Tira essa mangueira aqui Tira essa outra E tira aquela do radiador Com muito cuidado Para não quebrar o bico Da tampa do radiador Porque isso aqui é fraco Tá bom? Muito cuidado Então tchau para vocês pessoal